Hoje a igreja celebra o batismo de Jesus e celebrando o batismo de Jesus encerra o ciclo do Natal as festas natalinas na igreja o tempo do Natal vai até hoje e hoje se encerra o ciclo do Natal domingo que vem nós iniciamos o tempo comum a cor da liturgia muda os paramentos passam a ser da cor verde e nós vamos viver o tempo comum até o dia 9 de março quando então será a quarta-feira de cinzas e aí sim inicia outro tempo litúrgico o tempo da quaresma mas hoje nós ainda vivemos o tempo do Natal e o batismo de Jesus é mais uma vez uma teofania domingo passado nós celebramos a epifania que quer dizer, é uma palavra grega que quer dizer manifestação estamos lendo nesse ano o evangelho de Mateus que diz pra nós ninguém acende a luz e põe embaixo da cama mas em cima da mesa para que ela brilhe para todos os que se encontram na casa a festa da epifania é luz para todos Deus veio para todos e a festa do batismo de Jesus nós vimos a primeira leitura de Isaías é essa que indica este é o meu filho amado é este que vai tirar o povo da escravidão para que o povo viva a libertação este é que vai fazer os cegos enxergar os mudos falar e vai tirar todos os que estão aprisionados para viverem em liberdade nós só vivemos em liberdade quando somos capazes de sentir de amar de doar a vida de discernir uma pessoa que não é capaz de amar ela não é livre ou se não tem liberdade não tem capacidade de amar pois o amor é um ato filho da liberdade o amor só existe na liberdade só livremente você pode amar e dar a sua vida e entregar a sua vida Jesus é o escolhido do pai a celebração de hoje quer dizer pra nós Jesus é o verbo de Deus feito homem que se manifesta para todos e não faz distinção de pessoas ninguém pode acender uma luz e dizer pra algumas pessoas você fecha os olhos porque pra você essa luz não tem que brilhar é impossível você acende a luz e diz pra uma pessoa você não é pra enxergar é o contrário se você acende a luz é para que todos enxerguem Jesus é uma luz para que todos sejam capazes de enxergar e enxergar que nós somos todos irmãos e somos corresponsáveis uns pelos outros que ninguém está nesse mundo para ser feliz sozinho que nós somos pessoas que vivemos em sociedade e porque temos fé além de vivermos em sociedade nós somos chamados a viver em comunidade e a viver solidariamente isto é que sejamos uns responsáveis pelos outros a dor de quem eu amo é minha dor a alegria de quem eu amo é minha alegria quem ama se alegra e sofre com as pessoas amadas por isso a mensagem do cristianismo é tão bonita Deus não é insensível nós herdamos uma concepção de Deus do mundo grego segundo o qual Deus é inatingível Deus não pode sentir nada porque ele é Deus ele é todo poderoso está acima de tudo ele não está envolvido com ninguém essa é a concepção uma concepção grega que entrou no nosso pensamento mas o pensamento cristão coloca Deus ama e quem ama sabe que o amor traz alegrias e dores Deus caminha conosco Jesus ao ser batizado no Rio Jordão ele entra junto com o povo nesse movimento do João Batista que é um profeta que rompe com o rei que rompe com o poder que rompe com o templo por isso João Batista dava fora no deserto e no Rio Jordão batizando as pessoas chamando as pessoas a mudança de vida muitas vezes a gente diz chamando ao arrependimento arrependimento é mudar de vida isso que é arrependimento arrependimento é você tomou uma decisão eu quero ser seguidor de Jesus eu quero fazer um outro caminho o movimento do João Batista era um movimento de conversão de mudança e dizendo o reino vai chegar a mensagem de Jesus é o reino já chegou com ele o reino já chegou já está entre nós e nós somos convocados pelo batismo a fazer esse caminho a missa de hoje nos faz pensar no batismo de Jesus e no nosso batismo o batismo de Jesus não era um batismo como o nosso João não batizava em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo João mergulhava as pessoas na água como um sinal de que essas pessoas queriam lavar o sujo para viver o novo tirar aquilo que era antigo e aquilo que ligava o antigo sistema de opressão para viver um mundo novo todos nós sabemos como é que o João Batista acabou ou alguém não lembra como é que foi o fim do João Batista João Batista foi decapitado na festa do rei Herodes a pedido da sua mulher que na verdade era a sua cunhada era a mulher do seu irmão que ele deu um fim no irmão e ficou com a mulher para ele gente boa o rei já era daquele tempo já era gente muito boa e a filha que era sobrinha dele dançou e ele ficou seduzido pela dança da sobrinha e por isso prometeu a ela tudo o que ela quisesse e a mãe aconselhou peça a cabeça do João Batista num prato por isso que o João Batista sendo o profeta que enfrentava o poder injusto acabou mal ele chamava a conversão Jesus recebendo o batismo de João ele está caminhando conosco e nos chamando para um tempo novo e aí nós pensamos no nosso batismo todos aqui já passamos pela pia batismal todos um dia passamos nessa fonte de vida a pia batismal sempre lembra para nós fonte de vida água abençoada que nos transforma e nos atualiza na graça de Deus nos faz templos do Espírito Santo nos faz irmãos de todos filhos de Deus que é nosso pai então aqui na missa de hoje cada um de nós diga a Deus eu quero renovar o meu batismo eu quero viver a minha fé eu não sou uma luz apagada uma coisa ruim em casa é quando tem uma lâmpada queimada não é? e aí você precisa entrar naquele lugar a lâmpada está queimada nós não podemos ser cristãos lâmpadas queimadas nós temos que ser cristãos que acendem a luz da graça de Deus na sua vida que vivem a graça de Deus se você entra num lugar escuro logo você vai procurar onde está a luz onde é que acende a luz ou vai abrir a janela para que venha a luz não sejamos lâmpadas apagadas não sejamos nesse nosso mundo pessoas mergulhadas na escuridão do individualismo do egoísmo da não responsabilidade com o planeta com a vida uns com os outros então no instante de silêncio cada um de nós podia interiormente pedir eu já fui aspergido pela água todos nós fomos aspergidos hoje como está calor ninguém reclamou da aspersão gostou queria até mais da aspersão mas essa água ela é água que transforma a nossa vida e faz com que a luz do amor se acenda então cada um de nós peça interiormente Senhor que a luz do teu amor ilumine a minha vida que eu não seja uma lâmpada queimada nem apagada mas que acenda a beleza a graça o fulgor do teu amor o fulgor